Olá, nesse vídeo vamos falar sobre algo que vai rolar nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana e com a Filipa. Parece que enfim chegou a hora da garota lidar com uma realidade que sempre detestou. Mas antes, já curta esse vídeo agora mesmo e ajude ele a bater a meta de 2 mil likes. E se não for inscrito, se inscreva ativando o sininho para não perderem nossos vídeos diários nessa reta final da novela. E feito isso, vamos correndo ao vídeo. Filipa sempre se gabou e se sentiu superior aos seus amigos e colegas da escola. Mimada, a garota nunca passou por necessidade alguma e por isso não criou nenhum senso de valor. Pois é, mas uma hora as coisas podem mudar de lugar e a vida pode nos dar lições que a gente não quer, mas precisa. Roger foi finalmente desmascarado e fugiu após desvios de dinheiro. Procurado pela polícia, ele acaba deixando para trás grandes desfalques financeiros e, claro, sua família. Nos próximos capítulos da novela, Verônica, Guilherme e Filipa terão que lidar com essa nova situação financeira que promete mudar tudo na família. Filipa, é claro, vai cair por terra ao saber que sua família pode estar prestes à falência e tem medo de que todos a julguem por isso, já que ela sempre ostentou a riqueza. Mas como será que as coisas ficam agora? Bom, agora vamos ao que eu penso. Provavelmente devido às dívidas deixadas por Roger e aos seus desfalques, eles terão que mudar drasticamente o estilo de vida. Isso se a justiça não penhorar alguns bens da família, forçando eles a saírem de casa. Aí entra Verônica, que com a mentalidade diferente após se mudar para a comunidade, poderá assumir a responsabilidade por sua família, tomando a frente da situação. Com isso, é até provável que a família vá morar na comunidade Bentivy ou em um bairro mais simples. Mas e Glória? Não poderia ajudar? Tá, Roger também desfalcou Glória, mas claro que sua fortuna é grande e a matriarca da família poderia auxiliar eles e até deve mesmo. Mas certamente Verônica, envergonhada e para o desespero de Filipa, poderá querer arcar com as consequências dos atos de Roger sem ser carregada por Glória. Mas lembrando que essa é apenas a minha teoria. O que é certo é que a família irá perder suas condições e até dinheiro. E agora quero a opinião de vocês. Como acham que Filipa vai reagir a essa nova realidade? Será que a menina vai se adaptar e mudar suas percepções? Comentem aí embaixo que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas logo logo, se Deus quiser, vocês já sabem, a gente se vê no futuro. Tchau. 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 Tchau.